E aí galera, Dão aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, né, que é o Gustavo, fala um oi aí Gustavo Oi, eu vou jogar hoje um vídeo Hoje ele vai participar aí de um vídeo, de qual é o jogo? Fazenda É, o Farming Simulator, ele está colhendo aqui uma plantação, né, eu acho melhor tu colher lá do outro lado, que lá tem mais coisa para colher, ó Mas eu vou colocar primeiro isso, porque esse daí eu quero Ah tá, para não sobrar nada, né, vai colher tudo, 100% de aproveitamento, então tá certo Agora vai lá do outro lado, desliga aí, isso, bonito, agora vai lá, começa lá de cima Eu vou fazer pelo lado e depois pelo frente Ah, então tá bom Pode, pode Liga aí no B Isso Começa Vai Tu vai fazer lá para baixo? Ah, e do lado, não é melhor lá para baixo? Aí depois eu vou para baixo Ah, então tá bom Mas tu vai conseguir fazer essa curva direita aí Vou Vai Não é fácil Ah, então tá bom Vai Mostra as tuas habilidades Oh, falta um pouquinho ali, ó, eu acho que é bom dar uma resinha Ou depois tu passa Depois eu vou passar Ah, então tá bom A máquina já tá quase cheia, hein O que que tu vai ter que fazer se a máquina mexer? Daí eu vou ter que colocar no caminhão É, vai ter que colocar no caminhão, né E depois o caminhão que vai levar para onde? Tem que colocar lá embaixo para colocar Para guardar? É Lá no cigo, né? Aham Tá bom Aquela parte eu deixei para... vou deixar o outro para depois Ah Falta três dias para começar a chuva Falta três dias para chover, né? Aham E dizer a previsão do tempo, né? Aham Eu vou dar uma resinha aqui Isso Agora sim Agora vai de certinho, né? Aham Tá quase enchendo ali a máquina Não 95% já Olha, já tá super cheio Já, né? Aham Na hora que ela parar tu já sabe, né? Ih, deixei um pouquinho lá Não tem problema, depois a gente pega Vou pegar agora, né? Ih Encheu a máquina Pronto, agora Aperta no O O O tá onde? Tá Aqui Aí Espera abrir tudo Tá, e agora? Agora eu tenho que pegar o caminhão Isso, vamos Aqui, ó Aí, isso Não, é esse aí Coloca aí Vai lá Tu sabe onde é que tá a máquina? Sim Tá onde? Tá lá, ó É o vinho, ó Ah, tá lá em cima, né? Vou mais Aqui Pra dar pra não me atar É, nós temos uma hora Pra entregar aí Essa carga Ô Vai, vai devagar aí, rapaz Tu vai bater na máquina Bota lá do ladinho Isso Vai Opa Vai reto aí Não, não Isso Vai Só vai pra frente Aê Certinho Ô, mas tu manja, hein, cara Hã? É, tá muito bom Depois tu vai levar pra onde mesmo isso aí? Pra lá, pra baixo Pra guardar Ah, é verdade É verdade É verdade Então vamos esperar encher o caminhão aí, né? Opa Ô, já Não É porque saiu Manobra direita esse caminhão aí Tem que chorar Opa, opa Cuidado Aí Agora sim, ó Agora ficou 100% alinhado Isso Olha quanto dinheiro a gente tem Nossa 196 mil É muito dinheiro, né? A gente trabalha muito, né? Opa, tá deixando É Dá uma aceleradinha aí Opa, pra frente, pra frente Aí Agora sim Agora sim Deu, encheu Opa Sabe onde é que é pra levar? Sim Cuidado pra não bater Se eu ir Ah, isso aí não dá pra usar Isso aí só aperta quando tiver a pé Pra andar mais rápido Pra correr Ele com as máquinas não? Com as máquinas não dá É por aqui É alguma coisa difícil Isso Deixa a parte de trás ali Mais Aí Tá bom Agora aperta no quê? O quê? Opa Não, não Ficou bem alinhado Tem que ir mais pra frente Tem que ir Aí Não, mas Desengatou 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 Opa Opa Bateu Agora Agora vai pra frente Agora vai pra frente Vai pra frente Mais, pode bem Aí, agora sim Agora descarrega É aqui, não? Isso Tá lá, ó Pronto Deixa eu ir Vai estacionar o caminhão Aham Eu acho que eu vou estacionar Lá na garagem Na garagem? Tu consegue? Vou nessa garagem aqui nessa casa Essa aí é grande, hein? E depois pra manobrar Pra sair Ah, é fácil É fácil? Vou na outra garagem Ah, então tá bom Só que o problema É quando Tem que colocar pra baixo É, né? Como se der Opa Devagar Vai Tá bom, hein? Aí Agora vamos lá pegar a máquina de colher de novo Sim Isso aí Recolhe o cano Deixa eu ir Dar ré Eu Deixei o cano Não, mas tem que recolher o cano Cano? É Deixa eu Cadê o cano? Esse cano que tá esticado aí do lado Ou tu vai deixar ele aí? Eu vou já fazer assim, ó Ah, pode ser Oh, afim, eu já procurei E aí né depois que a parte lá sumiu não chega lá perto ela aparece aperta no B para ele ir mais rápido para desligar lá na frente e isso ó ó tá ali ó ó E aí E aí E aí E aí é isso aí garoto mais um pouquinho E aí E aí E aí e pronto agora tira essa máquina aí do campo vamos lá para frente guardar ela a guardar ela bota ali do lado dela dessa outra aí eu não vou colocar de gel vou dar o centro para ver que eu não tava um índice o que isso vale agora deixa eu e para frente e vai mais perto E aí E aí agora deixa eu sabe onde é para lavar vai não é para ir eu acho que não passei em eu posso ah mas é muito manobrista é é lá dentro lá em sabe onde é eu acho que tá no meio lá mas aí é difícil de ir é é é eu quero ver se tu vai conseguir passar aí oi ai 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 devagar oi nossa mas foi muito oi agora eu não sei onde que é agora eu não sei onde que é é é ali naquela maquininha ali ó dessa? isso bota de lado aí vira isso vai reto agora deixa aí tá bom desembarca desembarca chega ali pertinho ali e aperta no R R R? R é esse? não isso aí ó agora pô deixa que eu lavo é lavar tem que limpar tudo hein não pode deixar nenhuma sujeira deixa ela zeradinho e ela limpou? a porta a porta e a parte da frente lá que não vai limpar? acabou tem que limpar tudo tem que limpar tudo tem que limpar tudo se não estraga né muita sujeira estraga né? tem que limpar tudo acho que deu hein? espineu espineu também né? deixar limpinho opa zeradinho hein? agora eu vou ter que ir lá trocar de lado eu acho que deu hein? ai ai deixou embarcante embarcasse não mas já tá limpo ó outro lado também é já escorreu água pra cá já limpou então deixa eu eu acho que nós vamos sabe fazer o que? hã? o que? acho que a gente vai encerrar o vídeo por aqui esse vídeo já tá muito longo né? isso então é isso pessoal vou encerrar o vídeo por aqui o Gustavo tem umas coisinhas pra falar pra vocês falei Gustavo eu agradeço muito outro dia vai ter mais um vídeo disso e por favor inscreva nesse canal aqui que um dia a gente vai ter mais vídeos ainda e tem que clicar onde? no gostei isso tá esperto hein? então é isso pessoal muito obrigado por assistir até aqui um abraço e tchau